Para o futuro, o governo de Rússia e o secretário de Estado de Juventude no Desporto, a mutua com a Federação de Natação Timor-Leste, se a recondição da atleta-sira. O governo de Rússia e o secretário de Estado de Juventude no Desporto, o governo de Rússia e o secretário de Estado de Juventude no Desporto, o secretário de Estado de Juventude no Desporto, Nós tentamos fazer a cooperação com a Federação Internacional, Federação Asia, como o Comitão Olimpico Nacional de Timor-Leste. Para nós, nós vamos ao ONU, mas nós vamos ao OBB. Então, nós vamos fazer a participação do OBB que é o campeonato mundial. Para o atleta Nenroa, o Federação Nacional de Timor-Leste, se representam Timor-Leste e Olimpico Tokyo. Jimmy Fernandes, Matias Eli, GMN.